As Paralimpíadas estão chegando no país e nessa contagem regressiva vamos acompanhar agora um pouco das atrações que nos esperam na cerimônia de abertura. Os três primeiros minutos é de uma adrenalina que vai crescendo, 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 crescendo. A gente vai mostrar pessoas com eficiência fazendo algo extraordinário. Nosso conceito é o coração não conhece limites e everybody has a heart, que é todos nós temos um coração. Esse é um espetáculo de ação, de humor e a gente vai estar demonstrando a energia, a vitalidade do esporte paralítico de uma maneira completamente diferente, nenhum. Legenda Adriana Zanotto